A terceira idade não ficou de fora do dia do desafio e do dia mundial do brincar. Para comemorar a data, o programa Universidade da Unicamp preparou um dia cheio de atividades. Dia do desafio é um dia mundial de atividade física, onde as pessoas praticam 15 minutos pelo menos de atividade. Então é um incentivo para que todos participem, mesmo quem não faz nenhuma atividade. Então essa atividade pode ser feita na praça, na rua, no terminal de ônibus. Eu conheço algumas pessoas que a partir do dia do desafio começaram a praticar frequentemente e que nunca mais abandonaram. Então acho que hoje é um dia, não deveria ser só um dia, mas a partir desse dia que as pessoas tomem o hábito de praticar atividade física. Temos várias atividades, não só a preocupação com o brincar, a preocupação com a saúde da criança, com a saúde do idoso também. Tudo isso faz parte do programa do desafio. Estamos começando com alongamento, mas o pessoal do centro de pesquisa está aí também para orientar sobre a questão da alimentação, de uma alimentação saudável. Estamos com o pessoal também, com os nossos parceiros da Droga Raia e eles vão estar aferindo pressão e distribuindo brindes. Estaremos também com uma gincana, uma gincana que vai ter desde a corrida de colher de pau e a Eco Brinquedoteca, que vai estar com vários brinquedos feitos todos com reciclável. De 0 a 126 anos tem brinquedos para todas as idades e de acordo com o Dia Mundial do Brincar, é o brincar com sustentabilidade e o brincar para todas as idades. Então todos que vierem serão muito bem-vindos e vai ter brinquedo e brincadeira para todo mundo. Amélia e Márcia são alunas do programa desde 2015 e comentaram sobre a comemoração. Eu estou achando ótimo, é um programa muito bacana, que ajuda muito e participa e a gente tem alegria, tem satisfação de estar aqui. É um presente que a gente ganha, que esse presente se estenda por muito tempo. Está muito bom, é divertido, a gente se encontra com as amigas do programa e mais essas crianças que dão uma energia positiva para a gente, está ótimo. Música O reitor Marcelo Nobel também prestigiou o evento e comentou sobre a importância de promover atividades para a comunidade. É sempre bom a Unicamp se aproximar mais da sociedade, esse programa Universidade é um programa importante para trazer as pessoas da terceira idade. Hoje também é o dia da brincadeira, então hoje aproveitamos e trouxemos crianças, idosos, pessoas de todo tipo para realmente aproveitar esse espaço tão bonito que a Universidade tem, que é um espaço público e que a gente precisa aproveitar cada vez mais. Música 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 Música